O que acontece? O pessoal tem muita dificuldade quando está aprendendo os ritmos. A questão de sincronizar as duas mãos acaba se perdendo no tempo da batida e tudo mais. O ponto mais importante para você conseguir desenvolver os ritmos é memorizar, certo? Desenvolver a sua percepção rítmica. Ou seja, você conseguir escutar a música, identifica ali, ouve bem a parte percussiva, a bateria, para você conseguir memorizar os ritmos. Então, você tem essa parte de memorizar, de percepção. Você tem a parte mecânica dos movimentos, que aí entram aquelas setinhas que vão te ajudar, orientação. Só que nada adianta você pegar os movimentos das setinhas para cima, para baixo e tudo mais, com os movimentos de mão direita, com a paleta, que seja, se você não conseguiu entender o ritmo. Para daí você fazer a batida e colocar esses movimentos aqui em prática. Porque daí você vai ficar perdido. Então, você tem que desenvolver o ritmo interno. Depois que você desenvolve isso, a questão da percepção, você vai colocar em prática. E na hora de colocar em prática, a forma mais eficaz é você praticar de forma isolada. Ou seja, pegar o ritmo que eu gosto de sempre dar exemplo, que é um ritmo simples, que é esse aqui. Que é a Guarani, utilizada para tocar várias músicas de sertanejo raiz. Depois que você entende o ritmo, você pode até cantar junto com a música, cantar a parte do ritmo. Daí você consegue memorizar as acentuações aqui e fica mais fácil. Depois que você pegou isso, você identifica aqui os movimentos na mão direita que você tem que fazer. No caso aqui, são só batidas para baixo. E aqui eu estou alternando entre o movimento de polegar e o movimento com todos os dedos para baixo. São todos movimentos para baixo, mas tem algumas acentuações. Reparem que as duas últimas batidas para baixo são mais acentuadas. Daí você consegue obter a característica do ritmo. Quando você for praticar, esquece os acordes um pouquinho para deixar esse movimento automático. Pratica na mão direita para você desenvolver a memória motora. Daí quando estiver automático, estiver 100% automático, você vai estar fazendo sem pensar. Sua mão vai fazer sozinha. Aí você começa a juntar com os acordes, aplicar nos compassos da música tudo certinho para você não se perder depois. Então, preste atenção nisso. Esses são três detalhes importantes. Percepção, memorizar o ritmo, os movimentos. Se fosse com a paleta, mesma coisa. Sempre batidas alternadas aqui com a paleta, mas acentuando em alguns momentos para dar a característica do ritmo. E praticar de forma isolada, para você automatizar os movimentos e depois juntar com os acordes.